Ai ai, quebrou não? Ah não, eu tive um trauma desse mapa aqui Isso aqui é o Warzone do... Do Cap's Warzone de pobre Mano, eu tô com todo esse bagulho do Brasil aqui, mano, o pessoal vai viver de longe, né? É, mano. Tá pior que você Uaaa... Ainda não tem cosmético não? Não sei, nem olhei É... Ai, olha a patente mais bonita desse jogo, cara Eu acho que tem os cosméticos aí Vou gravar essa? Aí sim, mano Início da rodada Andar, andar, andar Eita, pica, pica Com esse mapa eu só me lasco, véi Pra não falar outra palavra Warzone dá pra lutear Warzone dá pra lutear mais rápido, mano Não, o pior é eu apertando o F pra pegar os itens Bom aqui É nada, véi A rotinha se conectou Mano, quando você pega uma caixa red deveria vir... O arma daí, né, véi O cara me acertou todos os tiros Não É uma caixa de arma É uma caixa red, então ela pra vir pouquinho Meu Deus Morreu Mano, tem um lobo Ivan no mapa, véi Morreu Ai, ai Quem que errou eu? Moleque Ai Ah, mas o que é que eu tinha achado uma caixa, véi Você não viu com a arma na mão, não? Não, você tava de costa pra mim Mas a forma de andar dá pra ver que tá de arma, pô Eu prefiro colocar a ciclófica que o capacete Eu não quis comprar Porque tinha perma, eu não quis comprar nada O capacete também é perma É verdade Ah, é que eu não sei Você fala o capacete do Brasil? É Ah, eu nem sei os status dele Meu Deus, olha como ele tá frio, mano 11 de velô 11 de velô e... 20 de proteção na cabeça E 20 de vigor É melhor de nunca velô, mano Todo mundo velou Ah, olha essa bosta aqui, ó O que que ele pegou? Pera, essa é uma bosta, mano Tomar a skin dela é daora A skin, mas olha, ela leva 3 dias pra colocar na mão É, então, era melhor antes do nerf Nerfara a arma e nerfara a skin Mano, a Turquia meteu direitos autorais aí Meu Deus Eu não vou ficar Pô, eu nem sabia que país podia dar direitos autorais em si Ué, ué, cadê? Cadê minha caça? Aqui Ah, no chão aí, ó É, bandeira nacional é... tem direitos autorais no país, pô É É, mas só no Ceará Meu Deus do Céu Se fosse outra sniper eu teria ficado, mas... É, rápido essa porra, olha o nick do ca... Ah, não Nossa Olha o nick do maluco O cara tá achando que é o... Que é o curvo Que é o curvo O nick de quem? Oh, do arzado, que é colocar esses nicks chinês Quem tá com nicks chinês? Aí, ó Ué, mas ele não tá na partida Não Já kikar ele aí, mano, é rápido Olha o que ele falou Não Nem aparece pra kikar esse cara Eu acho que é o miojo aí, mano Não, não é Não, é o kikão Os caras chamam o kikão de hot dog, lá na terra do... Do coisa É o miojo sim, ele tá voando Já kikão, é o kikão Não Início da rodada da ca... Ele matou todo mundo na facada É, nossa Olha o nick dele Olha o nick dele O cara voando, mano O cara voando, mano O cara que é meu corpo não... Sai daqui Olha aí, o Black não se anda Eu não, eu quero que o Lajota se... Não pode falar, né Ah, danada Eu quero que o Lajota se foda Foda Mata o cara aí, mano Ih Ah, mano O cara pega eu sem munição Você não conseguiu que eu peguei você, Black? Não Mano, eu acho que eu tenho que quitar, velho Tá dando vontade de cagar Osora Bom, quem soube falar, né? É É, então, né Essa arma aqui tira muito o vento, velho Ah, vou quitar aqui, mano Falou Boa cagada Obrigado O problema é que eu não sei ar com esses caras tão, velho Mano, e esse Peste Negra aí, velho? Ah, é Sniper, mano Ih Ah, mano, eu não te acertei tiro, não? Acertou um Tô com medo do outro cara, velho Tô com medo do outro cara, velho Tô com medo de mais um Ah A morte é sempre ganhar um, né? Ué Ele matou o cara, né? Achando que eu nasci ontem, mano Ah, agora deram a chance de ganhar, né? Bala eu matei ele Ai, gordão É Iê Uaaa O O O O O O O O Faltam muitos F5 ai Nork Inicio da rodada Esse mod eu só me lasco velho Nossa Tem como? Tinha acabado de nascer ali e achei o medkit Tem que matar um cara no motel Caraca O cara tava Nossa O Tezin ta de hacker mano Ele ta voando o mapa aqui Calma cara Gente O cara deve ser de novo esses bocó Eu não Ah mano Não ta todo mundo de sniper nesse negocio velho Ah vocês morreram tudo também Eu sou o primeiro a morrer eu não acho arma Eu Vou cortar pra fora velho Olha o cadê do Alkizak ali 3.70 É É O grande ele é al-qaeda Meu Deus Ah Matou Ele não deu Achei que ele ia morrer ainda Achei que ele ia morrer ainda Eu também É Essa mesmo que você ouviu Não ouvi não Aquela que o Fast faz com a boca Lá é o barulinho da água do Fast Sem ofensa Tá chorando ai Achei que ele ia morrer Achei que ele ia morrer Achei que ele ia morrer Maleta Achei que ele ia morrer Achei que ele ia morrer Morre Corre 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 Burguer Achei que ele vaiacyj Enf, report Falamos Pandora Min наo atingirem Eu não gosto dela, eu acho muito aleijos Nossa, a Orthezing aqui não vai matar nada Oh louco Só se estiver de perto Mata de double bar, isso aqui não vai matar de Orthezing Ah meu Deus, mano Pegaram a parada? Ah, vou ter que pegar isso aqui, mano É que donos estão com o HS Matou o cara A gente tem munição em cima do container É, é lá e ganho, pera Aqui não sobe, pera aí, acho que tem uma escada por aqui, então Tem uma escada aí Pegaram o bagulho, tem um cara ali, eu tô lá Aqui ó Não, safado me viu Olha o cachorro até da árvore Entendi não, mano, tá só foda Olha lá, Jota Ele veio na lixice Ah mano, não me lotou Tomou, bem feito Mano, eu lotei dois caras com essa Rambo que já quis Mano Nossa, a Tops é muito ruim de longe É uma bosta Toma também É, tudo que vai volta Vamos ver Toma o Mc Donald Ah MC Donald Falou com a minha moeda Falou com a minha moeda É, foi tudo HS e no fim tomei HS Tem que parar de ligar esse bagulho mano E já é Eu prefiro jogar de Double Bar do que jogar de K2 E ganhou Fala da uma É Tá vendo? Uma sábia decisão Não acredite que Ele ganhou, ele fala aí Tem que ganhar uma mano Nossa Pera lá, Jota É esse aqui, ó Hahahaha 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 Tô quer achar uma idade essa mano Início da rodada Relaxa Acho que o cachalho Ah não mano Ah mano Ah mano, tem 10 balas Ah, ó lá mano É a segunda vez que eu trombo com o cara Nesse bagulho, nesse lugar aqui Véio Ah mano Oxi Oxi Não morre não? Ela tá um tiro Eu? Não sei de HP Ah mano, o cara te comeu no motor Ai sim Hahahaha Meu Deus Hahahaha Hahahaha Tá lá dando soco numa caixa O cara que matou Minha arma tem, pegou uma mina e botou no celular Boa noite Boa noite, Jota Boa noite, Jota Tô boa, no final eu te falo Olha, olha esse neo, vai jogando Olha, o que eu achei foi isso aqui Opa Pronto Pronto Realizou seu desejo É, mas eu queria uma e-liter decente, não essa Bota Fala ai jogar um Hunted com nós Hunted, cês tão? Aham É Sala 22, bravo um Beleza Ó a cara lá em cima O cara ali ó É, mas é aquele personagem trancador Pode ser Pode ser Tá, tá tudo longe Deixa eu ativar o modo Jogo aqui Pera ai Onde você deixou ele, Sniper? Ataque cê vai achar Ele vai morrer na água Pera É o menininho Nossa Mano ele ainda vai te lotar, gente Tá bom Tá valendo esse cara Ataque cê deu gate nele mano É isso ai foi um gate, mano Corridor Aí, todo mundo acha Sniper menos eu mano Eu não acho nem arma Achei um SG na outra partida lá Deu um tiro no joelho e tancou Ele falou que me matou com um sniper do chão Achei na hora certa Início da rodada Opa, eu só achou a cama Nossa, essa aqui tá full bala Já vou correr de você Ah não, ah não, ah não Sai Achei uma sniper, uma ult, não tô na dúvida Qual que eu mato mesmo Eu tô apertando o F pra pegar as coisas Eu tô apertando o F pra pegar as coisas Agora tá, eu vi você lá Eu já comecei bem Quem é esse aqui, é você ou Lajota? Não Ah, é no Dark Tava com 5 de HP, mano Tava com 5 de HP, mano Bela Dual Crys aí Ah, você tava com HP baixo Tô de deck, mano Deixa eu equipar aqui, é doida Agora que eu preciso achar um HPzinho, não acho Ah, deixa eu... Ah é, tem uma porta aqui, velho Morreu Meu Deus Cadê os HP desse jogo, velho? Cadê os Magic Kids? Ah, sala 15 Elite Carente, mulher dele tá com cara do gás Ai, ai, ai Quero salve pro clã, qual que é o seu clã? Ninjas the Black, salve aí, mano Tá, mano Por que eu iniciei oficial, mano? Poxa Pera, costume Achou aí? Não, não Graças a Deus, não achou Daqui a pouco o seu não consegue voltar mais, mano Ele entrou já Pera aí Eu quero ganhar um round, salve Tô louco E hoje eu chego no final Matei 5, velho Você nem come que eu matei 5 Esse Tim é B, sim O Tim? É, ele mandou lá no grupo lá e eu falei Tô entrando, ele tá gostosinho O Tim é doente, velho E o Tim, mano, quer dar o PC pro flash E a mãe do Tim pegou o PC e deu pro caramba Mas como que a mãe dele deu o bagulho pra outro, deu o PC dele pra outro sem avisar ele, mano? Inicio da rodada Trouxe Mãe é desse jeito, velho, minha mãe já fez isso várias vezes, doar coisa minha Você falou, mano, eu ia ganhar dinheiro com isso Você falou, não, mas fulano precisava E você não precisava não, né? É, eu queria o dinheiro, cara Aleluia, meu sniper Agora eu morro Ah, mano Sai fora, meu É você ali É, eu fui fora, mano Eu tô desarmado Ah, mano, eu só morro pra mim hoje aqui, ó Sem munição Tô atirando nas minhas contas, velho Na última bala eu matei essa femalha, que susto Ah, mano Cê acha uma caixa, vem... O cara tá correndo atrás de mim, mano Sai fora, parça Olha o Neo de colete brasileiro, rapaz É aqui, ó Ah, isso que ele vai correr atrás de mim Nossa, mano Mas não tem bala Opa, agora tem Ah, ai, eu acho Ah, não, 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 não Ah, mano Não tinha lugar nenhum pra você se esquivar, mano Tava abertão É, eu tava abertão Ah, não Cadê o lajota? Cadê o lajota? Cadê o lajota? Ah, ia sair, mas ia sair Esse rapaz é só um HP, né? Nossa Nossa Apareceu uma árvore na hora, velho Acabou a bala serpida Na hora que o Neo foi trocar a tira com o cara lá, não tinha nenhuma árvore pra aparecer pra ajudar Não tinha, e eu não tinha bala O lajota apareceu quatro árvores aí Eu ia carregar ainda, não tinha bala, tinha acabado de achar a caixa Time perfeito Olha o Neo Dark Vai pra fora Cadê os medkit desse jogo? Tô vindo Se eu ver algum medkit de longe pode falar ou não pode? Acerta Tô vindo Tô vindo Tão aí na sua frente, na sua esquerda Fala não, fala não Ah, eu tô apertando o E, mano Ah, não Ah, não Ah, não, medkit, achei que você tá falo entrei Ah, ô Neo Não, só medkit só Tem duas balas na rede Essa arma é uma bosta lá de muita mira, sei lá Nossa Ah, deixa até Ai, ai E até olhou pro lado E até olhou pro lado O corpo aqui, mano Então depois, bora Depois dessa eu vou fechar esse jogo, meu céu Meu Deus Tem jogado oficial hoje? Aham Eu já pagino que a gente jogou agora, caiu nós cinco do mesmo time Vai tomar gate, vai tomar gate Perderam? Não E ai os caras O AJ tá quer nadar Ah não Nossa como que o AJ acha uma mochila do nada mano E acha uma granada nela Ai cagão Nossa ele acha tudo mano Não mano Vai morrer hein Nossa Não tem o que você fazer Você tem bala não né Não Ah mano O cara te pegou pro trás Pô eu sou muito azarado nesse modo velho Mas não achei uma ramba Não achei mais nenhuma outra arma no jogo Eu achei o negócio de Shark Na hora que eu acho uma caixa red que vem bala eu morro Toma Toma Então Eita O outro apareceu Que legal Acheu ainda Cê viu Cê matou ele ainda Inicio da rodada O negócio fez a uuuu do meu lado Achei a munição só que eu não achei a arma né Deixa eu correr aqui que já batia de frente com o maluco aqui Com certeza ele ainda vai achar uma arma ou não Vai tá falhando essa bosta Eu acho que é melhor achar Ficar sem arma do que jogar essa bosta que eu peguei aqui do chão Ah não 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 Deixa eu viver mano Sai fora mano Hããããã Aixão Não 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 Nossa Eu me lasco mano O cara vazou O que foi Pé Ai o outro aqui Comigo o cara vem atrás né meu É Se ele me matar só com o soco é sacanagem mano Tô com 18 kills, mas não ganho uma partida. Um round, aliás. E aí, foi eu. Ótimo, tem umas duas só. Ia ser decisivo. Não, tem outro round ainda. Fala só, não vou nem trocar aquele cara. Não, ia ser decisivo porque eu ia ganhar um round que você me matou, eu tinha certeza. Ah, tá. Meu Deus, o cara é todo brasileiro. O problema é bala, mano. É. Ali, ali. Caraca, todo mundo da cal tá vivo. Ah, não, só o da J que morreu. Ah, mano. Ótimo, tonta, tem que ser eu. Eu tô me sentindo que eu vou morrer agora, mano. O que tal sniper? Ué? Ah, o chão tá ligado. Eu até não tenho bala, mano. Morri. Peraí, rota, ache sua rota. Cara, tô vendo se eu acho mais alguma coisinha. Não consegui ficar vivo. Ficou meio que... Eu também tenho que achar uma coisinha. O que? Uma arma. Ô bala. Aquela melancia, vai se matar melancia. O rei delas, L9, tá com uma TPG. Não tem algo. É ele? É o rei do oficial, cara. Não tem, mano. Não tem. Não tem nada. Acabou bala desse cocarongo aí? Acabou. Tinha só três. É. Matou no Dark na última bala? É. É sniper. Ai. Ah, aqui tem três balas. Caraca. Ah, mano. Calma, que essa dele já era aí? Tá de cospe ser? Não, mas é que tem dois. Eu quero que eles se matem pra mim. Corre não, é? Os dois vão tomar gate. Ah, mano. Que guys aí. Deixa eu conseguir. Ufa, consegui uma. Deixou o cara redzão, mano. Você errei dela? A rota morreu por... A rota morreu por guys, mano. Meu Deus. Matou a rota errada. Matou a rota errada. Matou a rota errada, velho. Tem sobra eu e o Nel. Eu tava com a Rambo com três balas, velho. Eu matei o cara com uma bala. Ele tava redzão. Ah, mano. Não dá pra eu ter ganhado essa. Tô aqui na costela, mata. Ah. Tô aqui na costela. Mata, mas demora. Mano, por favor, jogo. Me dá uma arma, velho. Mas você não tá achando arma, vendo? Não. Ai, ai. Tanquei. Ah, mano. Mano, eu mandei dez tiros no peito do cara. Ele deve me dar um tiro na minha cabeça. Pega. Muito injusto, né? Ah, uma faca. Charmante da gente. Sai daqui, mano. É alguém do TS. É o lojão. Ah, sai daqui, mano. Pô, que raiva desse... Sai daí, vai. Esse deck monte, mano. Deu um monte de... Bichice, mano. Ah, eu morro. Eu vou pra sua, mano. Você morreu. Tem bala aí, Tudar? Você morreu pra outro, mano. Mano, ela... Não tem bala pra botar ali, mano. Ah, não fiz nada. Eu botei muito. Olha lá o meu deck. O maluco levantou um turret. Tem bom parado. Olha aqui. Olha aqui lá, Jato. Olha quantas pistolas. Meu Deus, meu. Ahn? Pega, pega favorito. Não, ela tira muito rápido. Tem mais bala. O cara que pôr o turret. Eita, o cara plantou o turret, velho. Sério? Eu... Eu vou morrer pra ele. Eu tô com... Eu tô red. Mano, ninguém tem barra pra trocar tiro com o turret pra estourar ele. E agora? Pode ver onde? Ele entrou. É, ele foi inteligente, hein? Entra dentro dele, mano. Pode ver onde? E se ele morrer? O cara que tá com a turret morrer. É, pô. Que coisa que eu acho. Você nem bate na porta, cara. O cara tinha de mal aqui. Que sorte. É, mas a porta tá aqui pra fora, velho. Não tem nada a ver, mano. Você viu onde o cara plantou o turret? Tá falando agora é a arma, mano. Ah, mano. O cara que eu não tenho. Olha a mochila, hein, Léo. Mochila? É. O que que veio? Nossa. Tem bala, pelo menos? Tem. Tem. Tem uma bala na minha cara. O cara fez, mano? MbH é esse? Ah, brasileiro. M24. Cara, acertou a minha testa. Ah, mano. Ah, uma tem 20, tá bom? Eu só me lasco nesse modo, velho. Bela arma, né, que os caras colocam, né? Nem aparece lá em cima. Ela não, ela não aparece. É abusada. Nossa, lá no meu lugar. Oxi. Você não tá gastando bala pra quebrar a torrent, não, né? Buddy, desconnectado do seu canal. Alguém aplicou o vazário. Ele deve ter bastante bala pra fazer isso. De zoom, vamos ver, hein? Faz a narração aí. Olha ele, velho. Nossa. De uma rajada ou uma boa nele, hein? Ah, tem medkit ele. Ah, tem um saco de pancadas. 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 Ah, tem um saco de pancadas.